E aí, manos de boa, Silvio aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, manos, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo da nova atualização que vai vir do Direction Road Simulator Galera, é um jogo muito bacana aí, que é de ônibus, né, no caso, se passando no mapa bem da hora mesmo, que vocês vão curtir muito Vou tá clicando aqui em jogar, ó, como vocês podem ver, eu tô jogando já na versão 2, que é a atualização que vai sair na Play Store E se liga, manos, eu vou mostrar pra vocês aqui agora todos os ônibus que tem no jogo, demorou? Vamos lá Esse tá vindo em breve, esse daqui já tá disponível pra gente tá comprando, só que a gente não tem dinheiro Então, mas tem esses três ônibus aqui, muito bem feito mesmo E qual que é o mais da hora desse jogo aqui? Ele tá com poucos veículos ainda, mas todos os veículos são bem otimizados e bem funcionais no jogo, demorou? Vocês vão ver isso agora, deixa eu tá pegando aqui o meu AnySenior E o melhor, mano, tem como vocês fazerem skins pro caminhão de vocês E como vocês podem ver, a base das skins aqui são bem fáceis de entender, então dá pra fazer uma skin da hora pro jogo Então vamos tá iniciando aqui Uma das coisas que eu gostei muito desse jogo é o sistema de abrir as portas, etc Dá pra você fazer tudo, mano, literalmente tudo Então a gente vai tá tentando jogar Primeiramente eu queria tá mostrando pra vocês aqui os gráficos desse jogo, mano, olha isso O jogo é muito top mesmo, sem contar que tem o som ambiente dele, né, que no caso é o som de pássaro que vocês devem estar ouvindo aí E mano, ó, se liga, o jogo tá rodando a 60 fps, cravado, mano, cravado a 60 fps Na verdade tá dando uma osciladinha, mas 60 fps é o normal E olha o que é o mais bacana, mano, você consegue, clicando aqui nessa camerazinha, você consegue tirar a foto do jogo, mano Isso mesmo, você consegue tirar a foto do jogo, mano Deixa eu vir um pouquinho pra trás aqui, um pouquinho pro lado Olha lá, se liga A gente faz aqui, ó Vamos tirar um print aqui Já era, moleque, tá feito Galera, muito bacana mesmo, curti demais Vamos tá saindo aqui do modo foto Aí, beleza, saímos do modo foto Câmera interna, ó, como vocês podem ver, bem detalhada mesmo As viradas do volante, ó, bem bacana, se liga, bem real Outras coisas que vocês podem fazer, ó, liguei o busão aqui Outras coisas que vocês podem fazer, abrir a porta Fechar a porta Tá ligado? Tem um ar-condicionado aqui Você pode mudar o controle, você pode ligar a iluminação do ônibus Demorou? As luzes, ó, bem bacana mesmo Seta pra direita, seta pra esquerda Pisca-alerta Vamos ver Buzininha aqui, ó, se liga É, muito massa mesmo Vocês podem estar mudando o tempo também, ó Se liga, de noite De dia Ó, de noite, de dia Não dá pra colocar chuva Mas então vamos tá Dando uma acelerada aí com o nosso ônibus Pra gente tá Tentando pegar algum passageiro aqui Ou ver alguma coisa no mapa aqui, demorou? Aqui é o terminal, né? Deixa eu ver, será que a gente consegue entrar aqui pra tá pegando alguma coisa? Vamos ver Olha que da hora Galera, os controles muito fáceis mesmo Pra mim aí, um dos melhores jogos de ônibus que tem no mercado aí pra Android Sem mentira nenhuma Muito top, vamos ver Aqui, ó Acho que a gente consegue tá pegando os passageiros aqui, hein, galera Vamos lá Para Guaiuba Carais de Prata Carais Tá, beleza Vamos pra essa cidade aqui, então A gente só precisa tá vendo Eu só preciso tá vendo como que a gente acha o caminho, hein, mano Será que tem que abrir a porta ou não, né? O passageiro já tá aqui dentro, será? Acho que tão Vou fechar a porta Aí Olha, como será que a gente sabe onde que a gente tem que ir? Ah, aqui, ó Começa a mostrar aqui, ó No mapa, ó Aí, começa a mostrar no mapa Vamos ter que virar pra direita aqui Caraca, muito da hora mesmo Geralmente no jogo aí tem a maioria do sistema de GPS, né? Acaba também não sendo tão da hora assim Porque desse modo aqui você tem que É mais desafiador, né? Vamos tá dando a seta aqui, então Virar pra esquerda Caraca, que jogo maneiro, mano A gente tá virando um bitraner aqui De tanto que eu abri a porta Vamos virar pra esquerda de novo Deixa eu ver se é nessa rua aqui que a gente vira Acho que não, hein A gente tinha que ter virado nessa daqui É, tem que virar nessa daqui da rodovia Vamos dar uma resinha aqui Caraca, mano Que jogo top E o melhor, galera Como vários outros jogos aí Que tem no mercado da Android É jogo id, né? O que seria isso? Feito por uma pequena empresa Ou até mesmo por uma ou duas pessoas aí Que tem a vontade de criar um jogo e tal E começa a estudar todas as partes do desenvolvimento Desde a modelagem até a programação e tudo mais Então esse é o mais bacana Vocês apoiarem esse jogo id aí, tá ligado? Que é o jogo que tem na maioria da Play Store aí Vixe, mano O bozão não subiu, não E agora? Fui mais fácil Vamos tentar subir pra esse outro lado aqui de ré Isso não vai também Tem que tentar de frente de novo, então Nossa, se o bozão não subir Como é que vai fazer? Aê, já subiu Segui a estradinha aqui agora Galera, jogo com gráfico muito bacana mesmo E outra, você consegue configurar Aqui qual que é a A qualidade que você quer pro game Se o seu celular não rodar tão bem assim no Ultra Você pode colocar no médio, no alto, no baixo Muito bem otimizado tal game Sem entrada Gostei demais Eu gostei bastante da câmera interna Mas essa câmera de fora aqui parece que tem, sei lá Um detalhe a mais Sabe, você consegue ver mais do mapa Então pra eu mostrar um pouco mais do game pra vocês Um pouco mais do mapa Como que ele tá Eu vou tá jogando nessa câmera de fora aqui Demorou? Olha que da hora Faixinha dupla E olha, como vocês podem ver Muito bem otimizado mesmo Muito bem otimizado mesmo Não lag em nenhuma parte O máximo que caiu até agora Foi pra 50 FPS Então o jogo tá bem estável mesmo Lembrando, tá na versão beta Pode melhorar muito mais ainda Deixa eu abaixar a descrição do jogo aqui Pode melhorar muito mais ainda Então tipo, mano Baixem aí Jogue o jogo Vocês vão tá ajudando o desenvolvedor Principalmente, tá ligado? E segundo Vocês vão poder tá jogando um joguinho da hora aí Galera, como vocês poderam ver Concluímos aí Mais uma viagem Então tipo, mano O jogo tá bem bacana mesmo Bem funcional A parada de Guai Guaiuba, né Que no caso foi a viagem que a gente pegou E como vocês poderam ver aí Eu dei um tempo aí Pra vocês tá conseguindo Apreciar um pouquinho mais do mapa O mapa tá bem bacana mesmo Então galera Logo logo vai tá saindo a atualização do jogo aí Mas se você já quiser baixar o jogo Pra tá recebendo essa nova atualização aqui Que tá mais otimizada Com mais coisas Você clica no link da descrição aí Que você vai direto pro Pro link do jogo na Play Store Sem encurtar net Sem nada Então galera Vai lá, baixa o jogo Apoia aí Começa a jogar E quando sair a atualização Você vai ver que o jogo tá ficando cada vez melhor Demorou? Então é isso Tamo juntos É nóis Valeu Falou E fui